Fala galerinha, após a prova de fogo, Irã e principalmente a Deolane passaram muito mal. A prova qual consagrou o Irã como dono do poder da semana terminou de uma forma não muito agradável, olha aí. É galerinha, eles acabaram inalando um tipo de resíduo, pó, que estava ali no cenário, e acabou gerando um mal-estar e muita tosse nos participantes. É galera, a Carelli e a produção precisam tomar mais cuidado com o que eles usam durante as provas. Então é isso, deixe um like e inscreva-se no canal para poder ficar por dentro de tudo que acontece, de tudo que a Record também não mostra, beleza? Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho